e falas antenadas e antenadas beleza galera vocês querem saber como fazer a miniatura usando apenas um smartphone fica comigo nesse vídeo que eu vou ensinar passo a passo quando fazer uma thumbnail para os seus vídeos uma capa show de bola usando apenas um smartphone galera por isso que é importante você se inscrever no canal não de bobeira se inscreve agora no canal e deixa aquele seu like bora lá pro nosso vídeo aí galera então negócio é o seguinte tô com o camas aberto ele vai abrir nesse nessa tela aqui pra você tá mexendo com canvas você tem que baixar no na play store ele é gratuito e você vai ter que fazer uma conta só que essa conta e você podem fazer essa conta usando seu gmail mesmo conectar com o google já vai conectar tudo bonitinho simples e rápido de você não precisa de nada beleza então você já baixou ele se já tá com ele instalado você vai abrir ele agora a gente vai fazer a nossa miniatura a gente vai aqui em cima aqui ó na pesquisa coloca youtube já aparece aqui ó miniatura e tem várias template que você pode usar também você pode fazer outros eu vou pegar um bem simples aqui fácil e rápido pra gente poder tá fazendo a nossa nós tem cliente choveu aqui ó eu usei esse aqui tá fazendo alguns efeitos de chroma key dos vingadores a presença aqui ó eu tirei o fundo lá tudo certinho tudo bonitinho eu vou usar esse aqui ó você clica nele eu vou até essa imagem de fundo mesmo e aí você vai clicar duas vezes pra você poder escrever você editar o seu como fazer miniatura pelo seu lá agora você clica fora tem esse textinho aqui ó você vai se não se pressiona e segura ele aí você vem aqui embaixo excluir que eu não vou usar ele vou lá seleciona esse aqui de novo esse vermelhinho excluir pega o meu texto vou jogar mais ou menos aqui em cima vou dar uma crescida nele aumentar ele de tamanho para ficar bem visível na nossa thumbnail porque essa aqui é um thumbnail feito pelo celular simples rápido e fácil galera tá vendo clica aqui tranquilo aqui dá pra gente mudar as cores também se a gente quiser mudar a cor da fonte a gente vem aqui e seleciona a gente consegue mudar as cores da fonte editar ela também tudo aqui embaixo aí agora eu irei salvar tá baixando ele e atua e como fazer a miniatura pelo celular aí aqui em cima tem esse pontinho aqui pra baixar vou clicar ele tá copilando a imagem copilou a imagem vou lá em salvar aí permitir que eu não tinha permitido aqui ele vai preparar a minha aqui ele vai preparar o meu design né preparar a minha e foi agora eu vou lá e vou salvar no meu google foto vou dar 5 estrelinhas para ele enviar pronto vou abrir aqui aqui ó aí ó como fazer a miniatura como fazer como fazer miniatura pelo celular aí a thumbnail show de bola simples fácil e rápido galera o vídeo é esse aí muito obrigado se esqueça de se inscrever no canal Roger Benevides e deixar aquele seu like até o próximo vídeo muito obrigado galera tchau